Olá, boa noite no ar mais uma edição do repórter NBR. Após três anos de queda, as vendas na semana do dia das mães cresceram 2%. Então quer dizer que a gente teve um dia das mães com mais presente para as mamães, né? Explica para a gente por quê. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Com certeza, Leandro. Segundo os economistas da Serasa Experian, esse crescimento se explica pela queda da inflação, redução da taxa de juros e também pela entrada de recursos das contas inativas do FGTS. É a primeira avaliação positiva desde 2014. A avaliação foi realizada entre os dias 8 e 15 de maio. Para você ter uma ideia dessa melhora, no mesmo período do ano passado, as vendas caíram 8,4%. Também tivemos melhora de 1% nas vendas no final de semana do dia das mães em comparação com o ano passado. O avanço na cidade de São Paulo foi ainda mais expressivo. Na semana, o crescimento foi de 3,3% em comparação com 2016. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. Ainda falando sobre a economia do Brasil, dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que a economia brasileira está ganhando fôlego e que o país está vencendo a pior recessão da história. O Brasil está saindo da crise. E o índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, confirma essa tendência. De janeiro a março deste ano, a atividade econômica cresceu 1,12% se comparado ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice subiu 0,29%. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, é medido mensalmente e é considerado uma prévia do PIB. Ele leva em conta dados como arrecadação fiscal e atividades nos setores de serviços, indústria e agropecuária. O índice oficial vai ser divulgado em junho pelo IBGE, mas o mercado já aposta em uma confirmação do crescimento. A gente acredita que os dados que vão surgir lá do primeiro trimestre deste ano sejam exatamente os mesmos que a gente está assistindo agora. Ou não os mesmos, mas pelo menos a mesma tendência de melhora que está sendo observada agora com os dados do IBCBR. Segundo especialistas, reformas em curso, como o da Previdência, têm papel decisivo para a recuperação da economia. No momento em que essas reformas mexem diretamente com a capacidade fiscal dos governos de se sustentarem, isso vai mexer com a taxa de juros estrutural da economia, que passa a atender a não ter mais aquelas oscilações para você conseguir manter ela de uma forma mais estável e em níveis mais baixos. E a melhora dos indicadores econômicos deve refletir também no dia a dia do cidadão. O PIB reflete não só mais bens e serviços disponíveis para a sociedade, como também mais renda disponível para mim e para a sociedade, tanto para as empresas como para as famílias. Agora o país já voltou a crescer, vai criar empregos, a inflação já está caindo, o poder de compra, portanto, a população já está aumentando, o taxa de juros já está caindo e o importante é que o Brasil voltou a andar na direção certa. E o mercado financeiro manteve o otimismo e já estima a inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus divulgado semanalmente pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA agora é de 3,93% em 2017, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. É a décima vez que a projeção é reduzida. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. Falando agora de declaração do Imposto de Renda, a entrega da declaração do Imposto de Renda 2017 terminou no último dia 28 de abril. Agora os atrasos vão ter que pagar uma multa, os atrasados vão ter que pagar uma multa e enquanto a situação não for regularizada, o CPF fica com restrições. Todos os anos, o brasileiro tem quase 60 dias para prestar contas com a Receita Federal, mas mesmo assim, muitos perdem esse prazo. Segundo a Receita Federal, todos os anos, entre 600 e 700 mil pessoas entregam a declaração do Imposto de Renda com atraso. O número é baixo se comparado com os mais de 28 milhões e meio de brasileiros que enviaram o documento em dia neste ano. Mas quem entrega com atraso sofre as consequências. Uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa de 1% ao mês, ela pode chegar até 20% se o atraso for maior do que 20 meses. Ele fica impedido de abrir conta em banco, fazer concurso público, uma série de prejuízos, certidão negativa, por exemplo, que ele não consegue tirar. Quem perdeu o prazo já pode fazer a declaração com atraso, baixando o programa gerador no site da Receita Federal. Também pela internet, é possível verificar se o CPF apresenta alguma pendência. Esta especialista recomenda que, para evitar transtorno, o contribuinte deve se planejar para a prestação de contas com o fisco ao longo do ano. Todas aquelas despesas consideradas dedutíveis no Imposto de Renda, que são as despesas com educação, despesa com saúde. Então, toda essa documentação que tiver essas despesas neste ano, ele já deve manter isso guardado. Ele pode utilizar, para facilitar também essa guarda, um programa da Receita Federal, que é o rascunho do Imposto de Renda. E ali ele informar, já mensalmente, aquelas despesas que ele obteve. E a Receita pagou hoje um lote residual do Imposto de Renda referente aos exercícios de 2008 a 2016. No total, 128.232 contribuintes receberam R$ 213 milhões. Esses lotes residuais se referem a contribuintes que caíram na malha fina, mas que acertaram suas contas. Mais informações estão no site da Receita Federal na internet. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto